Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Vem Humanistas, esse evento novo para o nosso espaço da etnomatemática e da matemática humanista, mas que proporciona um espaço de popularização da ciência, da educação matemática e da etnomatemática, junto com a matemática humanística. Essa parceria é muito importante para nós pesquisadores em etnomatemática e nós queremos compartilhar de algumas experiências nessa conversa sobre o que a gente está chamando de nova geração do GPEM. Quem são os novos pesquisadores do grupo de estudos e pesquisas em etnomatemática da Faculdade de Educação da USP e que trabalhos estão sendo desenvolvidos? A maioria desse grupo está sob a minha orientação e são mestrandos e doutorandos. Então, nessa conversa, a gente vai falar um pouquinho desses trabalhos. Mas antes de falar desses trabalhos, é importante ressaltar como os grupos de pesquisa nas áreas temáticas da educação matemática são importantes para a formação do pesquisador. Às vezes, o mestrando ou doutorando escreve um projeto para submeter a um programa, mas não é esse projeto que ele vai desenvolver. E quando ele ingressa no programa e ele participa de um grupo de pesquisa, ele vai modificando os olhares, vai aperfeiçoando as técnicas, vai melhorando as leituras, vai se aprofundando na própria linha de pesquisa, que no nosso caso é a etnomatemática. Então, eu chamei essa conversa de pesquisas em etnomatemática, a nova geração do GPEM. E essas trocas que nós temos no GPEM e nos grupos de pesquisa, que são aí alguns, nós temos alguns grupos de pesquisa especificamente de etnomatemática no Brasil, eles são espaços de troca de experiência para a formação do pesquisador, para a consolidação de projetos de pesquisa de modo coletivo. Quando a gente apresenta o nosso projeto, quando a gente apresenta uma proposta de texto de qualificação entre o grupo, e mesmo quando nós apresentamos dúvidas, porque na trajetória metodológica de um trabalho, na trajetória de campo de um trabalho, há dúvidas, há inseguranças, como de todo pesquisador. Então, o tornar-se pesquisador e o tornar-se pesquisador em etnomatemática, em grande medida, é auxiliado pelos grupos de pesquisa. O GPEM é um grupo que já existe há 20 anos, há mais de 20 anos agora, né? Tem aí como fundadora a professora Maria do Carmo Santos Domite, que infelizmente não está entre nós, e o professor Ubiratano Ambroso. O grupo sempre teve como prioridade essa discussão das pesquisas e o desenvolvimento de projetos alinhados aí nas temáticas dentro da educação matemática. As temáticas da cultura indígena, formação de professores, formação de professora indígena, e nós estamos agora com algumas outras vertentes, né? A vertente da educação para as relações étnico-raciais, as questões da afro-racialidade, as questões da Lei 10.639, também passam aí pelas discussões do GPEM, passaram e continuam passando. E outras temáticas, como a constituição de saberes de um grupo de imigrantes, né? Particularmente de um grupo da EJA, pertencente ao Haiti. Então, é um pouquinho desse contexto que a gente vai colaborar, né? Nessa discussão desse Vem Humanistas, que a gente está tendo o privilégio de participar, e também trazer as questões que são pertinentes à colaboratividade, à cooperação que existe nesses grupos de pesquisa, né? Quer dizer, nós estamos sempre arraigados à afetividade, né? De um grupo, mas também à construção coletiva de projetos, como é o nosso recente livro que nós organizamos, dos 20 anos do GPEM. Então, é aí que a gente vai começar a discutir, né? Passaram mais de quatro décadas, quando o professor Ibiratã trouxe à tona as ideias e as propostas, as propostas da étnomatemática, e isso no Congresso Internacional de Étnomatemática, o sexto Congresso Internacional, o ISEM. E nós temos também o Congresso Brasileiro de Étnomatemática, outros congressos em nível internacional também. Muito se discute sobre as pesquisas, as relações teóricas que dialogam com a étnomatemática, da sua própria natureza e outras conexões, né? A partir de novas teorias e projetos e pesquisas desenvolvidas, e essas intersecções, elas surgem também nos grupos de pesquisa, né? E a gente tem um movimento dentro do GPEM de ouvir as pesquisas internacionais, ouvir os pesquisadores internacionais. Então, desses 20 anos de GPEM, nós tivemos o privilégio de ter contato com teorias, né? Pela própria ligação da professora Maria do Carmo com outros pesquisadores, da Europa, dos Estados Unidos, e também pelas relações que o professor Ibiratanda Ambrósio estabeleceu mundo afora, né? Essa coordenação da professora Maria do Carmo, ela é considerada como um elo de ligação entre os membros do GPEM, que passaram por ali, né? E os novos grupos e novos pesquisadores que foram surgindo no Brasil. Então, foi uma coordenação forte, né? Que a partir da retirada de alguns membros por função de emprego, mudança de cidade, foram se constituindo os novos grupos de pesquisa, né? Então, eu saí de São Paulo, mas não saí do GPEM, né? E criei um grupo aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que é o Núcleo de Pesquisas e Estudos em Educação Matemática, no qual eu sou coordenadora e coordeno uma linha que chama Matemática e Cultura. História, Matemática e Cultura. E outros grupos se constituíram, né? O grupo da professora Maria Cecília, da Universidade Federal Fluminense, o grupo da professora Wanderleia Naracosta, da Universidade Federal do Mato Grosso. Outros grupos foram se constituindo também no Sul, professora Gelsa. Mas, oriundos do GPEM, nós temos aí vários grupos também. E novos pesquisadores vão surgindo na temática, da etnomatemática, a partir dessa coordenação, dessa presença, desses momentos e movimentos da etnomatemática junto ao GPEM, junto à coordenação da professora Maria do Carmo e do professor Biratanda Ambroso. Esses grupos continuam produzindo, assim como o GPEM, continuam produzindo pesquisas. E esse é um dos temas que a gente tem, do que a gente está chamando de novos pesquisadores ou nova geração do GPEM, que é o trabalho de doutorado do Rodrigo Tadeu, que é sobre os grupos de pesquisas em etnomatemática e as conexões que esses pesquisadores trazem para a sua prática docente. Como é essa relação de ser um pesquisador em etnomatemática e ter uma postura etnomatemática aí nas suas aulas de graduação e também de pós-graduação. Esse trabalho está em fase final. Foram feitas entrevistas com os coordenadores, os líderes de grupos. E esses grupos revelaram uma coisa muito interessante. Muitos dos coordenadores, pelo menos dos cinco grupos pesquisados pelo Rodrigo, apenas dois coordenadores não eram ou não tiveram alguma ligação com o GPEM ou com a professora Maria do Carmo. Mas todos, uma relação natural aí com as ideias e propostas do professor Biratanda Ambroso. É interessante dizer isso porque muitas das entrevistas que surgiram tinham um teor de afetividade pelo contato que nós todos temos ainda no GPEM. Eu falo que é uma grande família GPEM. E nós temos esse contato não só de pesquisa, mas também de afetividade. Essa disseminação do grupo GPEM para outros grupos, eles também proporcionam uma disseminação de ideias, mas presentes muito fortes aí nas teorias do programa etnomatemática do professor Biratanda. Então, esse trabalho do Rodrigo vai trazer uma novidade no sentido de pensar o pesquisador em etnomatemática e a sua atuação enquanto professor. Quais são os reflexos? E o trabalho dele foi baseado num artigo da professora Maria do Carmo, em que ela deixa no artigo várias perguntas sobre os saberes primeiros dos estudantes, como a gente faz para agregar esses saberes, sobre a questão do que vem a ser uma postura etnomatemática, qual é a mudança que deve ocorrer na prática docente de alguém que se diz pesquisador em etnomatemática. E aí, lógico, todas essas discussões estão ligadas à dimensão educacional do programa etnomatemática. Uma outra vertente que surgiu aí no que a gente está chamando de nova geração ou novas pesquisas em etnomatemática no GPEI é a temática afro-racial. Então, nós temos dois mestrandos, a Ana Paula, que está também em fase final do seu mestrado, já com capítulo de livro publicado, artigo científico publicado. E a gente tem o Fábio Lopes, que iniciou agora e também vai trabalhar com a temática racial. O trabalho da Ana Paula é um trabalho de formação continuada de professores e eu posso dizer insubordinadamente ou a partir da insubordinação criativa. Existe aí, no contexto das escolas paulistas, um espaço de formação pedagógica institucional chamado HTPC. Nesse espaço, se discutem planejamentos, propostas didáticas e ações para o andamento curricular da escola. E a Ana propôs para a direção o desenvolvimento de dois projetos. No primeiro ano, o projeto chamado África, em que as professoras de matemática iriam trabalhar contextos de África nas suas aulas de matemática com as crianças do Fundamental 1. O que acontece? Depois dessa experiência, em que elas foram se apropriando do conteúdo da temática afro-racial e pensando, planejando ações com os estudantes de trabalhar a temática em África, no segundo ano, se pensou nos jogos africanos. Então, houve a continuidade desse trabalho por meio dos jogos. E uma coisa que é interessante dizer e pensar é que os estudantes iam fazer pesquisas para esses projetos para saber em que contexto cultural esses jogos surgiam. Então, isso foi bem interessante dentro da pesquisa e houve envolvimento também, novamente, nessa formação do que é racismo, do que é a temática da etnomatemática na dimensão educacional. Então, isso tudo foi sendo discutido a partir do momento que havia esses encontros e esses planejamentos. Claro que esse espaço também se tornou um espaço de reflexão das ações, o que dava certo, o que dava errado, as dúvidas dos professores, porque os professores não tiveram formação inicial com a temática e tinham o desafio de propor projetos e propostas para os alunos. Então, esse quadro vai mostrar um pouco qual é a potencialidade de se fazer uma formação no interior da escola, na própria atividade institucional pedagógica. Então, essa está sendo a grande reflexão e contribuição do trabalho da Ana Paula. E, nesse período final de análise, nós voltamos nossos olhares de análise para as quatro professoras de matemáticas negras e qual era a visão dessas professoras antes e depois do projeto, quais foram os deslocamentos que elas tiveram que fazer. Então, nós achamos apropriado analisar esses movimentos a partir da prática de professoras negras, pares da Ana Paula na escola. E é interessante dizer que, a partir dessa discussão da etnomatemática, muitas revelaram a questão da identidade, de se ver como negro, se perceber enquanto mulher negra na sociedade, na escola, e o seu papel desafiante de educar pela matemática. Então, também vai ter contribuições, logo, logo, dessa parte reflexiva do professor, a partir das discussões que surgiram nesse espaço de HTPC. O trabalho do Fábio Lopes, ele está iniciando, e o projeto de pesquisa dele é analisar os coletivos negros das escolas particulares de São Paulo. Quer dizer, qual é a função, quais são as motivações para que um coletivo negro surja na escola, e qual é a função do professor de matemática, que é procurado, que no caso é o pesquisador, para ajudar na constituição desse coletivo. Quer dizer, como transformar uma iniciativa política, de representatividade, numa escola de maioria branca, como esses coletivos podem mobilizar saberes acerca das questões étnico-raciais, e também acerca do currículo. Como trabalhar propostas, oficinas, com estudantes da escola a partir de produção de conhecimento de estudantes que pertencem a esse coletivo negro. A gente vai fazer um recorte para uma escola particular de São Paulo, mas vamos fazer o histórico de quais são os coletivos negros existentes nesse espaço prioritariamente branco. Então, são projetos que recebem alunos negros, mas que quando esse aluno ingressa na escola, ele fica sem o espaço, sem a representatividade. Então, esses coletivos têm ajudado também a superar as questões de racismo, discriminação e também olhares que o educador pode atribuir a esse aluno por falta de formação, de conhecimento. Dentro da temática afro-racial, a gente orienta também o doutorado do Kleber William, que fala um pouco das experiências das docências compartilhadas e isso numa escola municipal de São Paulo, em que a etnomatemática vai protagonizar no currículo uma experiência interdisciplinar com a matemática e a capoeira. Sendo que haverá um professor formador de matemática para as ações com os estudantes e um mestre de capoeira, que é doutorando também no programa de universitas da USP e que trabalha com a capoeira na educação. Esse movimento das docências compartilhadas faz parte de um grupo de pesquisa coordenado pela professora Mônica Amaral, da FEUSP, e um grupo que trabalha com hip-hop, capoeira, teatro negro e outras manifestações culturais na educação, principalmente na educação pública. E nós tivemos o convite da professora Mônica Amaral para compor esse grupo de estudos e pesquisas interdisciplinar e trabalhar nesse projeto de docências compartilhadas, que é um projeto que já ocorreu, uma primeira etapa, mas agora a etapa com a etnomatemática é uma nova experiência. E o projeto de doutorado do Kleber vai ser trabalhado dentro desse projeto no contexto da escola. Ele, como é diretor da escola, ele vai acompanhar um professor de matemática nessas experiências de docências compartilhadas a partir desse olhar da etnomatemática dialogando com a capoeira. Então, esses trabalhos estão nessa linha, nessa temática afro-racial. Outro trabalho sobre a minha orientação de doutorado é o trabalho da pesquisadora Marília Prado. Ela investigou, está investigando ainda, porque não finalizou, um pouco dos conceitos e ideias presentes em um projeto sobre ensino de português para estudantes haitianos, isso num projeto CIEJA de Perus, que é um bairro de São Paulo. A Marília vivenciou durante seis meses a experiência nessa sala de aula acompanhando uma professora. Depois, ela fez um curso para ser habilitada para trabalhar nesse projeto, como trabalhar com português pruratianos, não se não CIEJA. Mas o objetivo era trabalhar na perspectiva, e é ainda, porque a gente teve a pandemia que atravessou alguns projetos da metodologia do trabalho. Mas a ideia era levantar temas geradores sobre questões de deslocamento desse povo haitiano ali em São Paulo, e quais são os deslocamentos de língua, quais são as fronteiras que precisam ser atravessadas, e qual o tema gerador que pudesse mobilizar, na perspectiva da educação matemática para a justiça social, é um trabalho que pensasse dentro do programa etno-matemática num currículo trivium, em que a gente considera, segundo o D'Ambroso, a materacia, literacia e tecnoracia. No caso, a relação do trabalho pensa em fazer links entre o ensino de português e esses temas geradores que são problemas que devem ser solucionados ali para a existência e transcendência daquele grupo ali naquela região do CIEJA. É interessante dizer que nesse primeiro contato que a Marília teve com esse grupo, nesse projeto do CIEJA, o tema gerador mais forte foi o trabalho. Os deslocamentos foram feitos por conta de busca de emprego e um fator para conseguir emprego enquanto imigrante haitiano é falar o português. Então, esse projeto possibilita a apropriação de uma linguagem, de um idioma que não é próprio do grupo. Inclusive, a Marília se comunicava com alguns, principalmente em francês, que a língua é crioulo, e aí eles conseguem, a partir desse curso, melhorar a comunicação e aí conseguem o trabalho, se colocarem no mercado de trabalho. E vale ressaltar que esse grupo não é um grupo sem escolarização. Há escolarização a pessoas formadas no ensino superior, mas não há oferta de emprego. É uma realidade também do Brasil, mas que no RTI é um problema. Então, eles se deslocam, essa diáspora haitiana acontece também e principalmente por conta do trabalho. Essa perspectiva do currículo trivium, a gente está se apoiando num projeto que compôs o meu trabalho de pós-doutorado, junto ao programa Fronteiras Urbanas, coordenado na época, em 2015, e um pouquinho antes, pela pesquisadora Mônica Mesquita, que é brasileira, mas já está em Portugal desenvolvendo pesquisa na temática da etnomatemática há algum tempo. E esse projeto, Fronteiras Urbanas, tinha uma escola comunitária com mulheres, maioria cabo-verdiana, também que tinham dificuldade no português, no caso de Portugal, mas também a gente queria trabalhar, pensar como eram mobilizadas as noções matemáticas de tempo, as noções matemáticas, que compunham ali aquele contexto cultural do bairro da costa, que é uma espécie, como a gente chama aqui no Brasil, de ocupação dentro ali da costa da Caparica, que é uma cidade praiana ali, próximo à Lisboa. Então, a gente se apoiou nesse projeto, que tem um livro, tem um site, e tem essa experiência, também compartilhada esse espaço, junto com a professora Madalena, que era a professora pesquisadora portuguesa que conduzia essas aulas de matemática lá na Escola Comunitária do bairro, e nós trouxemos essa ideia aí para o projeto da Marília. E aí vem um fator que vale a pena destacar, que eu falei que os grupos de pesquisa, eles nos auxiliam também para a escolha, direcionamento das nossas pesquisas. A Marília chega no programa com o projeto de resolução de problemas, porque estava ali ligado ao seu projeto de mestrado, que ela tinha concluído. E nas primeiras orientações, a gente já renegociou esse termo para reformulação de problemas, que é um termo aí que foi utilizado, pensado e refletido pela professora Maria do Carmo, do MIT. E aí as orientações foram surgindo, surgindo, os encontros do GPEM, as novas leituras, e nós tivemos a presença do professor Eric Gunstein, o intermédio do professor Biratã, do pessoal de Rio Claro, que tinha esse contato, e ele estava aqui no Brasil. Então, quando ele retornou, nós pedimos para que ele passasse ali pelo GPEM, conversasse um pouco sobre as pesquisas que ele estava desenvolvendo. E a Marília viu conexão ali com os textos e a pesquisa do professor Eric Gunstein, que trabalha com a educação matemática para a justiça social. E aí a gente pegou carona nessa linha freiriana, o professor Rico, como ele gosta de ser chamado, Rico Gunstein, ele é um discípulo, um dos últimos discípulos fiéis de Paulo Freire. E todo o projeto de levantar esses temas geradores, que são temas ligados à problemática de existência, de vivência, de diáspora haitiana no projeto da Marília, tinha conexão com a educação para a justiça social. Então, o problema voltou-se agora para uma realidade, uma realidade de ser haitiano na cidade de São Paulo, de ter a dificuldade e que deslocamentos é preciso fazer para a sobrevivência desse grupo na cidade de São Paulo. E, recentemente, a Flávia de Fátima ingressou com um projeto no programa da USP inspirado em um artefato indígena que se chama Olho de Deus, que é Olho de Deus, originário do México, e tem crença sobre ele, que ele harmoniza os espaços, mas existem aí valores da cosmovisão indígena. E, a partir dessa experiência que foi vivenciada a construção desse artefato em uma escola particular de São Paulo, em que a Flávia era professora, e que a Unesco estava comemorando em 2019 o ano da Unesco indígena, que estava trabalhando com a questão indígena, cultural, houve essa proposta dentro de um espaço fora da sala de aula da construção desse artefato. A partir dessa experiência, a Flávia entra com esse projeto de analisar esse artefato e os mitos, os mitos que estão presentes nesse artefato. Então, a Flávia vai inaugurar agora com esse projeto de doutorado uma parte da etnomatemática que há poucos trabalhos ainda, que é a questão de pensar a etno ligada aos mitos, às cosmovisões e às cosmologias indígenas. E aí nós olhamos para aquele artefato e pensamos que existem outros, e que dentro da etnomatemática nós temos trabalhos que indicam para esses artefatos dentro das cosmologias e da religiosidade de matriz africana. Então, a nossa proposta é olhar um pouco para esses mitos. Então, não sabemos ainda se vamos ficar com a questão indígena ou afro-racial, mas como nós temos um trabalho de mestrado orientado pelo professor Biratã nessa linha, a gente acredita que vai ser um caminho que a gente não vai ter que começar do zero. Eu acho interessante que essa questão do artefato e como esse artefato se incorpora numa narrativa, numa narrativa legítima para aquela cultura, pode ser pensada dentro da etnomatemática. O artefato, o olho de Deus, ele tem figuras, ele é todo confeccionado com linhas, com lã, mas com figuras geométricas. E aí tem várias formas de você fazer esse artefato, mas existe aí uma narrativa por trás desse fazer e desse enfeitar, harmonizar um espaço com esse artefato. Essa teoria também da questão dos mitos faz parte da minha tese de doutorado. nós nos inspiramos na mitocrítica do Gilberto de Rã, os estudos do imaginário e quando a gente pega a etimologia da palavra etnomatemática, que é arte ou técnica de compreender, conhecer em diferentes étnios, social, cultural e imaginário, essa parte imaginária é que a gente vai explorar no projeto de pesquisa da Flávia. No meu doutorado, eu propus essa matema, pegando a ideia de mitemas, que são frequências de palavras, de ações, que fazem parte de um discurso. Eu utilizei isso para textos escritos, narrativos escritos, e propôs lá no meu doutorado que aquela ideia poderia ser trabalhada em narrativas orais, em discursos orais. E por aí que a gente vai ouvir esses grupos culturais, religiosos, as cosmologias, a cosmovisão, e compreender quais são os mitos que regem aqueles discursos orais acerca de artefatos geométricos ou artefatos que a gente percebe ticas de matema, nessa narrativa imaginária. Também vai ser uma linha que o grupo GPEM já trabalhou no meu trabalho, na época, e também de doutorado, e também orientado pelo professor Biratã, e o trabalho da Vanderléia Nara, em que ela traz essa questão dos mitos nas narrativas indígenas. Então, a tese de doutorado dela também traz esses elementos. Então, esses trabalhos e essa diversidade de ideias dentro dessas pesquisas étnico-matemáticas no GPEM vão se configurando e reconfigurando, porque os pesquisadores mais experientes, os que estão chegando, os estudantes de graduação que querem conhecer um pouco mais da étnico-matemática, isso tudo vira uma integração, uma coletividade em que a gente olha para essas pesquisas, a oportunidade de trocar experiências e angústias e prosseguir para que novas pesquisas sejam realizadas no campo da étnico-matemática. Então, reforço a importância de termos grupos de pesquisa em áreas específicas como a étnico-matemática e que são espaços que configuram reflexões, produção de novos saberes, inquietações, mudança de postura na prática docente, tudo que nós, enquanto educadores matemáticos, acreditamos, e enquanto étnico-matemáticos, pensamos para um mundo melhor. Então, eu acho que as experiências e as novas experiências vão se constituindo a partir do que surge, temas que vão surgindo como novos imigrantes em São Paulo, a questão dos coletivos negros, a questão de olhar para a intolerância religiosa e olhar para essas questões dos mitos e trazer isso para um trabalho acadêmico. Essas raízes culturais que vão se entrelaçando nas pesquisas, elas passam pelas discussões dos grupos de pesquisa e passam pelas discussões do GPEM há 20 anos. Então, é um pouco disso que a gente queria falar com vocês hoje. Espero ter contribuído para trazer novos olhares, para trazer inquietações para os pesquisadores, para as pessoas que nos ouvem compreenderem que os trabalhos surgem de realidades culturais, surgem valorizando a escuta e o diálogo que sempre a etnomatemática se propõe e a ética da diversidade que compõe as ideias do professor Biratã, da solidariedade, cooperação, entrelaçamento que a gente faz nesse encontro cultural diferente, intercultural e respeito. Ou seja, a ética da diversidade prioriza cooperação com o outro, solidariedade com o outro e respeito com o outro. Então, dentro dessas três vertentes que se consolidam enquanto a ética da diversidade é que a gente pauta o nosso trabalho do GPEM e devemos pautar também as nossas pesquisas não só no sentido de trazer elementos etnográficos, fazer levantamentos, mas no diálogo e na escuta. Um grande abraço para vocês e a gente vai se encontrando por aí. Tchau, tchau. Olá, eu me chamo Maria Cecília Fantinato e eu sou coordenadora do grupo de ética matemática da UF e venho aqui falar com vocês sobre, rapidamente, sobre o percurso deste grupo do GETUF, que eu coordeno desde 2004. Então, ele começou pequenininho por um integrante que eram, além de mim, claro, professora da UF, professores da rede básica de ensino, sobretudo professores da educação de jovens adultos. Como o meu doutorado foi nessa interface entre a ética matemática e a EJA, esse grupo, sobretudo na sua formação inicial, tinha muito esse perfil de professores da EJA e os temas de pesquisa também tinham muito, isso no nosso debate estava muito presente a, tanto os sujeitos de jovens adultos, quanto a prática docente na EJA, quanto as contribuições da ética matemática na formação de professores da EJA. Mas, aos poucos, isso foi se diversificando com a entrada de outros integrantes, com outras trocas com pesquisadores do Brasil, de fora do Brasil, e são muitos anos, 16 anos. Eu diria que o nosso grupo, o GETUF, ele tem acompanhado, mais ou menos, as discussões principais da área da ética matemática. Então, de uma preocupação com a valorização dos saberes, dos diferentes grupos socioculturais, com as implicações pedagógicas da ética matemática, com o que diz respeito tanto à prática docente, quanto à formação de professores e também quanto aos aspectos teóricos e metodológicos da ética matemática. Mais recentemente, um dos eixos tem sido o estudo da área ética matemática, como é que tem sido a produção nessa área, algumas tendências da produção nessa área. Então, eu acho que a gente é um grupo que se caracteriza pelo acolhimento, nós reunimos às sextas-feiras pela manhã, praticamente toda semana, e trabalhamos em forma de grupo colaborativo. E é isso, vou falar um pouco para vocês mais depois. Olá, eu sou Adriano Vargas e estou muito feliz de estar aqui com vocês dividindo alguns momentos da trajetória do grupo de ética matemática da UF, o Getú. E alguns desses importantes momentos aconteceram nos dias 25 e 26 de setembro de 2014. Foi quando o Getú organizou o Encontro de Ética Matemática do Rio de Janeiro, o Etnomate RJ. Ele foi realizado nas dependências da Faculdade de Educação da UF, envolvendo a comunidade de pesquisadores e professores interessados em étnomatemática e propondo exercícios de reflexão sobre o tema e até mesmo sinalizando para novas perspectivas. Nós vamos apresentar agora um trecho de um vídeo realizado pela UNITV que relata um pouco do evento e destaca alguns de seus palestrantes. A Étna Matemática surgiu na década de 1970 para discutir o ensino da matemática em diferentes culturas, estimulando a criatividade. A Étna Matemática é uma área da educação matemática que estuda a forma como os diferentes grupos socioculturais elaboram conhecimentos que nós consideramos matemáticos. Então grupos de toda natureza, grupos de natureza profissional, grupos étnicos ou até grupos de crianças. Enfim, uma visão bem geral da área. O Encontro de Étna Matemática do Rio de Janeiro aconteceu em setembro aqui na UF, na Sala Paulo Freire, na Faculdade de Educação. O evento surgiu da necessidade de um encontro regional para discutir a étna matemática que antes só era pauta em congressos nacionais. Nós estamos pela primeira vez fazendo um encontro regional existia uma demanda da área de étna matemática. Os encontros de étna matemática se resumiam aos congressos brasileiros. Então são eventos maiores no nível nacional e internacional. E sempre houve uma necessidade de fazer encontros locais para que os pesquisadores e os outros grupos pudessem interagir entre si e conseguir se conhecer, saber o que um está pesquisando, o que o outro está buscando conhecer melhor da área. A preocupação é trazer teoria para o grupo pensando nessa relação étna matemática que é o tema do encontro com a sala de aula, com a pedagogia da matemática, com o ensinar a aprender matemática que é um dos impasses que a étna matemática vem passando ao longo dos 30 anos que ela está aí, mais ou menos, que é essa relação com o ensinar a aprender. Ela nasce, ela é inaugurada pensando nisso, que ela seria um caminho para levar a ensinar a aprender a matemática de um outro modo, mas não deu muito certo. Então, onde ela se dá muito bem com uma linha de pesquisa, com essa postura mais do antropólogo olhando outro grupo culturalmente diferenciado e dentro de uma perspectiva mais da história da matemática. Um dos palestrantes do dia foi a pesquisadora Darlinda Moreira, da Universidade Aberta de Lisboa. Ela defende o uso da étna matemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados, buscando uma melhor compreensão da matemática por parte dos alunos. O enfoque na pesquisa tem sido sobre a abordagem a etnomatemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados. Portanto, as relações, digamos, entre a etnomatemática, a diversidade social e cultural e como é que nós podemos, no fundo, juntar estas duas abordagens para fazer com que haja mais sucesso escolar, neste caso, no ensino da matemática. Este é um. O outro, o outro enfoque, o outro grupo é com a educação de adultos que ultimamente tem tido uma grande expressão em Portugal e, portanto, é como é que se pode fazer o trabalho na área da matemática utilizando as perspetivas da etnomatemática. Esta última parte tem dado realmente uns trabalhos muito interessantes e tem sido uma fonte de inspiração a conseguir trazer esta visão etnomatemática para dentro dos grupos de educação de adultos. A partir dos textos que representavam as pesquisas que foram apresentadas no Etnomate RJ, o Getúrfi desenvolveu análises sobre essas produções e assim construiu o seu livro Etnomatemática Concepções Dinâmicas e Desafios. Lançado em 2018, ele destaca as principais categorias que emergiram dessas análises, bases teóricas, aspectos metodológicos, as pesquisas, principais concepções e as relações da etnomatemática com a educação e educação de jovens e adultos, por exemplo. O Grupo de Arte e Matemática da UF tem integrantes de vários tipos. Nós somos uma diversidade de pessoas, pessoas de várias idades, formações também e percursos profissionais também. Então, em primeiro lugar, nós temos aqueles veteranos, aqueles que nos acompanham há muito tempo, alguns desde o início da formação do grupo, professores, professores de instituições, alguns professores da própria Universidade Federal Fluminense ou então uns que passaram, foram nossos estudantes e agora já terminaram o doutorado, já são professores em suas instituições. Com prazer, eu coerentei na USP junto com a Maria do Carmo Domitia, a nossa Carmo, o doutorado em etnomatemática de Cecília Fantinato. Eu, físico, como dizem astropólogo, eu venho da etnoastronomia e eu tenho compartilhado e aprendido muito de etnomatemática com o pessoal do Getúse. Eu gosto de compreender o modo como se pensa e age em outras etnias. E com essas outras etnias, que ainda bem são indisciplinadas, não existe isomorfismo entre as especialidades deles e as especialidades de cá na academia, onde o número de disciplinas é extraordinariamente grande. Eu gosto muito de trabalhar com isso, com essas relações. Obrigado. Olá, eu me chamo Cláudio, estou no grupo de etnomatemática da UF, no Getúse, desde 2009, quando também cheguei à UF, Universidade Federal Fluminense, como professor no Instituto de Educação de Angra dos Reis e quero dizer que foi importantíssima essa minha aproximação desde logo ao Getúse, no sentido de dar continuidade a estudos que eu já havia iniciado antes, como professor que fui das redes Municipal Estadual do Rio de Janeiro, no Ensino Fundamental e Médio, desde que iniciei minha carreira como professor de Matemática e me deparando com os grandes problemas mais específicos e mais estruturais, tanto da Matemática ou com a Matemática, quanto em relação à própria estrutura da Educação Pública Brasileira. Então, esse grupo é importantíssimo na minha trajetória, no sentido de aprofundar, de conhecer mais os diversos aspectos da Educação Matemática pelo viés da étnima matemática, das suas dimensões, que são fundamentais para a educação escolar, sobretudo com matemática e no sentido de aprofundar estudos, como disse, com diversos autores, tanto na área da etnomatemática, quanto em outras áreas que compõem, que se relacionam com a própria etnomatemática, no sentido de ampliar esse debate bastante complexo. Então, é isso, eu agradeço ao grupo por esse tempo e continuamos juntos, tendo certeza de que o grande objetivo é sempre a pesquisa, os estudos em étnomatemática, no sentido de aprofundar essa área fundamental de estudos e pesquisa no campo da educação. Um grande abraço. Conheci o Getúlio em 2010, quando comecei a cursar o mestrado no programa de pós-graduação em educação da UF. Mesmo depois da defesa, continuei interessada em participar das reuniões, das atividades propostas, das oficinas, minicursos e da organização de eventos do Getúlio. A atitude de acolhimento dos integrantes do Getúlio é uma espécie de marca registrada do grupo e acaba estando alinhada aos princípios etnomatemáticos de respeito à diversidade, valorização de saberes diversos. Foi aqui que compreendi o significado de prática colaborativa, na qual o coletivo vem antes do individual e que a cooperação uns dos outros nos ajuda a chegar mais longe. Para mim, a contribuição do Getúlio ao longo desses 10 anos não se limitou à minha formação como pesquisadora, nem somente a aprofundar os referenciais teóricos estudados, mas possibilitou o meu crescimento profissional e pessoal. Obrigada, Getúfi. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês da minha experiência de participar do Getúfi. É esse grupo maravilhoso que me recebeu em 2014, quando eu iniciei meu doutorado com a querida Maria Cecília Fantinato, e que eu aprendo muito desde o primeiro momento. Ele sempre me ensinando uma discussão rica, uma discussão de diversidade, de contraditório, mas sempre buscando a compreensão, a reflexão e cada vez aprofundando mais o conhecimento. É isso. Uma experiência maravilhosa. Agradeço a todos meus companheiros do Getúfi e agradeço a querida Maria Cecília Fantinato e também a Adriano Vargas, que agora está junto na coordenação do grupo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Um outro perfil do grupo são as pessoas que estão no processo de realizar ou o seu mestrado ou o seu doutorado. Então, já tem um tempo no grupo. Seriam os antigos, digamos assim. e o que que eles dizem que a experiência de estar no Getúfi contribui para essa formação de pesquisador. Olá, pessoal. Meu nome é Gisele. Participo do grupo de pesquisa em etnomatemática da UFD. Eu já vim contar um pouquinho para você o quanto esse grupo é importante para mim. Então, eu preciso começar falando algo muito, muito importante, que é, eu moro no interior do Rio de Janeiro, eu moro em Resende e sempre tive o sonho de fazer mestrado e doutorado, mas eu nunca achei que eu fosse conseguir fazer mestrado e doutorado porque eu não fiz a minha graduação numa universidade federal. Eu achei que eu não ia conciliar o trabalho, conseguir conciliar o trabalho, mas o ritmo de leituras e de pesquisa. Então, assim, era um sonho, mas eu achava que não seria possível. E aí, eu encontrei esse grupo de pesquisa que é o Getuf e eu percebi que isso era possível, que eu podia entrar num grupo de pesquisa que era, eu podia sonhar com o mestrado e com o doutorado e que eu podia contar com as pessoas desse grupo também nesse processo. Então, assim, é extremamente importante porque eu fiz grandes amigos no Getuf. A gente não só partilhava e partilha textos e leituras acadêmicas, a gente também partilha a vida, a gente se torna amigo, a gente tem esse encontro com o outro. E uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante é a contribuição dele para mim como pesquisadora. Eu acho que tem dois aspectos muito importantes. Eu sempre brinco com a etnomatemática, as leituras, as reflexões, o Getuf. Eu sempre faço uma analogia, é como se eu tivesse colocado um óculos e começasse a ver o mundo, ver a educação, ver a sociedade de uma outra forma. Eu conseguisse perceber os detalhes, perceber alguns elementos que eu não percebia antes. Então, o Getuf me ajudou a ampliar um pouco essa noção e essa visão de mundo, de sociedade, de educação. E uma outra coisa que o Getuf foi muito importante para mim é que ele me impulsiona, as discussões que a gente tem no Getuf me impulsiona a ir ao encontro do outro, a buscar esse diálogo permanente com o outro. Então, isso é muito importante. Então, isso me ajuda como pesquisadora, mas isso me ajuda também como pessoa, como mãe, como filha, como professora. Então, o Getuf ele é muito importante para mim como pessoa, como pesquisadora, porque ele me ajuda a ver, me ajudou e me ajuda a ver o mundo, a sociedade e a educação de uma outra forma e também me ajuda a perceber que eu preciso estar aberta ao diálogo, eu preciso ir ao encontro do outro. E é nesse movimento que a gente vai se construindo e se reconhecendo. Pessoa, pesquisadora e participante do Getuf. Eu acho que é isso. A gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal. Meu nome é Luz Cláudio, estou no Getuf desde 2016. Participar do Getuf aumentou minha autoestima, reacendeu minha chama de pesquisador, reforçou minha luta em defesa da democracia. Eu conheci a etno-matemática mais profundamente por meio do Getuf, o grupo de pesquisa da etno-matemática da qual eu tenho participado enquanto aluna do doutorado, porque a minha orientadora, Maria Cecília, é a coordenadora desse grupo de pesquisa na UF. e a minha percepção, principalmente a partir do que os meus colegas vêm estudando, pesquisando, do que eu venho vivenciando por meio do Getuf, é que a etno-matemática pode e com certeza está contribuindo muito com a vivência escolar nos quilombos, nas escolas quilombolas e principalmente naquilo que é muito caro para todos nós das comunidades quilombolas, que é o saber, os saberes, o saber fazer, o conhecimento natural, então a etno-matemática ela pode trazer para as comunidades quilombolas esse conhecimento que as comunidades quilombolas já produzem e que pode se ampliar com a etno-matemática. Meu nome é Júlio Dias, sou professor de artes, mestre em educação, participo do Getuf desde 2018, bom, o que eu tenho a dizer sobre o Getuf é que me apresentou a etno-matemática, a etno-matemática, embora tenha esse nome, é um conceito muito mais amplo, aborda toda a parte de cultura e a cultura é a base, uma das bases do ensino de artes no Brasil. Temos também um terceiro grupo de pessoas mais novas ou mais novas no grupo que entraram há um ano ou até menos. Alguns que são candidatos ao doutorado ou candidatos ao mestrado, alunas de graduação, bolsistas de iniciação científica ou recém-ingressante. Então, é interessante essa composição mais jovem também para trazer novos olhares, novas perspectivas de renovação para o Getuf. Olá, me chamo Bárbara Marinho, eu entrei para o Getuf no segundo semestre de 2019 através de um amigo Bruno Penedo que ele já fazia parte do grupo e ele sabia que a minha pesquisa de mistura era diretamente relacionada etnomatemática. A única pena é que eu conheci o grupo e eu estava ali prestes a defender a minha dissertação. Gostaria muito de ter conhecido o grupo, de ter entrado para o grupo, na verdade, no início do meu mestrado porque eu sei que as contribuições teriam sido muito valiosas para a minha pesquisa, para a escrita da minha dissertação. Então, fazer parte do grupo essas reuniões semanais onde a gente debate algum trabalho, alguma pesquisa, algum texto tem ampliado a minha visão crítica, a minha visão analítica e fazer parte de um grupo de professores acolhedores comprometidos com a pesquisa, com a educação, ter contribuído muito para a minha carreira como pesquisadora. Então, para o Getúf eu só tenho que agradecer. Então, é muita gratidão que eu tenho pelo Getúf. Um abraço. O Getúf representa para mim um lugar de muito amadurecimento e muito crescimento. Eu não tinha ideia de como era ser pesquisador até participar do Getúf no meu último ano de graduação, até começar a participar do Getúf. Então, tudo basicamente que eu aprendi até hoje sobre como pesquisar e como ser um pesquisador, de como participar de eventos acadêmicos, como ler textos acadêmicos, eu aprendi com o Getúf. Então, para mim, o Getúf representa um lugar de muito amadurecimento, muito crescimento e eu sou muito grato por fazer parte disso, de verdade. Mudou completamente a minha vida e eu não estaria aqui hoje fazendo um mestrado se não fosse a força e se não fosse os conselhos, se não fosse tudo que eu aprendi durante as reuniões do Getúf. É isso que o Getúf representa para mim hoje em dia. Olá, eu sou Priscila Cardoso, mestranda da UF e faço parte do Getúf desde 2019. Para mim, cada encontro é muito significativo porque as trocas estabelecidas são muito enriquecedoras. Poder ouvir diferentes vozes, debater temas tão importantes do campo da educação com os meus colegas tem contribuído muito para a minha formação enquanto pesquisadora. Para mim, participar do Getúf é a possibilidade de refletir, de conhecer e discutir questões fundamentais do campo da educação. É uma alegria fazer parte do Getúf. Olá, me chamo Eide Rocha e ingressei neste ano no curso de mestrado em educação da UF. Para mim, participar do Getúf tem me possibilitado uma visão abrangente de temas importantes da educação. Mas, sobretudo, tenho tido a honra de conviver com educadores e educadoras comprometidas com a transformação da sociedade, buscando tornar visíveis aqueles e aquelas que têm sido negligenciados por tanto tempo. Obrigada, Getúf. Olá, pessoal, eu sou a Carolina Alves, eu sou estudante de pedagogia pela UF e eu faço parte do Getúf, o grupo de etnomatemática da UF e eu fui convidada pela Merecicília para fazer parte desse grupo e para mim está sendo muito enriquecedor, eu estou amando essa experiência porque, através dele, eu estou tendo contato com outros pesquisadores dessa área, a gente está investigando agora a decolonialidade que é um tema que vem perpassando toda a minha graduação, né, mas no grupo a gente está conseguindo se aprofundar mais nesse estudo e está sendo muito interessante para mim poder conviver com outros pesquisadores e entender como está sendo esse processo de formação da pesquisa deles e as nossas trocas são maravilhosas, a gente se reúne todas as sextas-feiras de manhã, a gente debate, troca ideias sobre os textos acordados, então está sendo muito bom e eu vim dividir um pouquinho disso com vocês. Beijo, tchau! Nós vamos agora comentar sobre três eventos recentes organizados pelo Getúf no segundo semestre de 2020. São eles. No dia 28 de agosto, a palestra apresentada pela professora Andréa Tis de nome Metinografia na Pesquisa em Educação. No dia 25 de setembro, a palestra apresentada pela professora doutora Andréa Lungs Conrado de nome Diversidade, Diferenças e Currículos de Matemática. Bom dia, então, eu estou aqui muito feliz de estar aqui com a minha amiga Andréa Conrado, amiga de longa data, e a gente participou de várias atividades, eu diria, pioneiras na área, juntos. Por exemplo, a organização do primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática. Bom dia para vocês todos e todas. Realmente, é um prazer poder conversar com todo mundo aqui. O meu encantamento pela Etnomatemática é antigo e permanece, às vezes a gente abandona coisas na vida, mas a Etnomatemática fica, para mim, muito forte, eu vivi muitas experiências depois e ela me sustenta muito o olhar, e a interlocução com essa comunidade que é maravilhosa. E acho que a Etnomatemática tem feito grandes discussões. E nesse contexto de intensa vulnerabilidade e do papel que a escola tem desempenhado hoje, é muito difícil um professor de Matemática que se preocupa só com a Matemática. Quando se estabelece um vínculo com os alunos, a escola passa a ter a arte de acolher e de cuidar. Esse é o grande desafio da escola. No dia 2 de outubro, o Getúlio, em parceria com o Programa da Licença, apresentou a Mesa Redonda Etnomatemática, Etnociência e Decolonialidade, com os professores o Biratã D'Ambrósio, Márcio Doni Camps e a professora Maria Cecília Fantinato. E vamos começar, então, primeiro com a fala do professor Márcio. Pode ser? Em seguida do Biratã e depois teremos o debate, pessoal, tá? Saberes disciplinados e etnografias de saberes locais, ou seja, indígenas, pescadores, caissaras, quilombolas, etc., saberes locais, indisciplináveis. Ou seja, se eu vou estudar outras formas de saber local, eu tenho que me policiar para não tentar disciplinar, disciplinarizar esses saberes que não correspondem em nada, em geral, às nossas disciplinas. Então, o que eu estou propondo? suliar-se como regra prática do sul. Então, praticar o ato de suliar-se no estar aqui na academia ou no estar lá em qualquer campo de trabalho do sul. Para fazer uma navegação, você exige muita ciência, muita matemática, e eu comecei a me interessar por isso e percebi a importância da ciência de outras culturas, isto é, das ciências de outras etnias, da matemática de outras etnias. Etnia no sentido amplo, não é raça, não é... Etnia é um sistema cultural. E eu comecei a identificar que havia uma matemática daquele ambiente étnico. Então, tudo isso revela a existência de um conhecimento próprio que se desenvolveu naquela cultura, naquelas tradições, dentro dos conceitos mitológicos que eles têm. então se desenvolve um conhecimento a partir desse ambiente que é completamente diferente em todos os lugares. Quais têm sido nossos desafios atualmente? Eu acho que, basicamente, duas coisas. Não é atender a essa... a seguir pensando a etnomatemática em todas as suas dimensões. e aprofundando, né? E mantendo o nosso espírito de criticidade. Então, nesse sentido, eu acho que os estudos da decolonialidade têm contribuído para nossos... para avançarmos, né? E darmos conta de alguns desafios que a pesquisa em etnomatemática nos coloca. E a outra, eu acho que é um desafio de todos os grupos atualmente, que é reunir em contexto de pandemia, né? Então, nós temos feito encontros virtuais que têm sido muito produtivos e têm, inclusive, possibilidade da aproximação de pessoas que estavam afastadas há algum tempo, que são moradoras de outros estados e tudo, e que têm voltado a participar do grupo. Eu acho que, em síntese, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e que, se quiserem nos conhecer, a gente deixa o nosso contato aí. Música Música Legenda Adriana Zanotto